Olá pessoal espero que todos estejam muito bem no vídeo de hoje eu vim preparar essa delícia de folhas mistas né ruclas acelga alface americana alface crespa e também colorida é uma salada de folha com frutas né azetonas muito gostosa eu vou ensinar como é que vocês vão fazer o prato muito legal que vai ficar bom no Natal tá como tá chegando o Natal né e eu falei se vou pensar né que que eu vou fazer né aí tá chegando o Natal uma mesa bonita né então eu vou enfeitar e vocês vão ver como é que eu vou fazer né com frutas né então vamos lá olha eu vou precisar aqui né como eu já disse né a célula a célula a rucla alface colorida aqui né americana e a crespa e tem a rucla e a célula tá bom e vou precisar aqui ó de uvas né aquelas bem roxas e aquelas vermelhinhas né essas são vou precisar vou precisar da zetona verde e a preta vou precisar do tomate cereja né e também eu vou fazer um molho né muito caseiro muito gostoso para acompanhar essa salada vamos lá preparar antes disso inscreva no meu canal tá coloca o joinha para mim tá bom então vamos preparar a salada né bom vou pegar colocar esse prato de salada né para vocês verem o que que eu vou fazer tá bom colocar para cá né e vamos fazer uma vamos folha já lavei e tá bem sequinha tá bom corta assim no meio e coloca assim no no prato e vai colocando no prato tá corta alface no meio e vai colocando no prato né corta no meiozinho assim alface crespa tá coloca elas todas assim né e a gente vai tá colocando também né a rucla né a folha da rucla né que é uma delícia aí vai colocando dobradinha assim né colocando assim bem dobradinha e vamos preparando essa delícia né lembrando que aqui no meu canal tem variedade de receita vamos colocar também americana né vamos colocar americana aqui também né e vamos preparando essa deliciosa a salada salada né vamos colocar a alface também a colorida né vamos partir ela assim no meio ó e vamos deixar elas aqui tá bom e tem coloridinha né para ficar bonita a mesa vamos colocando mais um pouco um pouco também de rucla né a rucla vamos colocando a rucla e vou colocar também a selva corta sempre no meio né porque a gente coloca a selva também aqui né para colorir essa alface né e sempre quando é bem grande né aí você você corta tá vamos preparando essa salada né colocar alface também a alface crespa né vamos pôr aqui para ficar bem gostosa né bem gostosa aí eu faço esse prato de salada e vamos colocar um pouco de azetona a a preta e a verde verde a preta e a verde né vamos fazendo assim vamos deixando um pouco né e vamos colocar também um pouco de uva a vermelha e também a bem roxinha tá vai colocando para ficar bonita aí vamos deixar ela aqui e vamos deixar né um pouco embaixo vamos colocar mais alface vamos colocar mais alface aqui né para a gente tá deixando essa salada maravilhosa vamos colocar rucla colocar rucla né colocar crespa a crespa tá aqui ó vamos colocar um pouco da crespa vai ir rasgando né vai ter que ela fique bem bonita essa salada né pode fazer já pode fazer um prato de salada aí para o natal né que tá chegando né a salada de de folha de né mista que tá chegando o natal para deixar na mesa né tudo tipo né natal renascimento de jesus né aí coloca essa selada e coloca essa selada e coloca a outra assim bem por baixo aqui também ó você arriba folha e coloca assim ó tá deixando a sua mesa da ceia do natal bonita né bonita ó essa sobrou eu não jogo fora tá eu vou guardar na geladeira aqui a rucla né esse prato de salada maravilhoso colorido pro natal tá aí a gente vai colocar as uva a vermelha né e as roxinha para enfeitar aí a ceia do natal né na tua mesa né e vai vir também aí fazer uma salada aí salada aí para o natal que já tô preparando para cada um de vocês tá bom essa essa salada é uma delícia né é um prato completa aí para o natal para tua casa se fazer aí na ceia do natal né e é uma muito gostosa e você vai amar de fazer essa salada tá prático arruma bem arrumadinho e vai fazendo né vamos deixando aqui né essa salada deliciosa aí para ceia do natal tá bom e a gente vai fazer também um molho para essa salada tá bom às vezes você quer comer ela só com essas frutas né e às vezes outras pessoas quer comer com molho né vou fazer um molho caseiro para com para você complementar essa salada tá bom ó aqui é duas colheres de iogurto é um copinho de iogurte né um copinho de iogurto e vou colocar aqui ó é uma molho caseiro que eu sempre faço aqui em casa tá bom uma colher de maionese vou colocar aqui ó e vou mexer vou mexer bem mexido muito gostosa esse molho você mexe ele mexe bem bem mexidinho né vamos colocar uma colher de azeite tá uma colher de azeite uma pimenta do reino né pimenta do reino a gosto né e mexer e mexe tá bom esse molho delicioso muito gostoso esse molho viu molho caseiro tá prático e rápido de para você se preparar tá olha só como ficou aí coloca aqui na tigela para você colocar na sua salada tá Olha só esse molho caseiro delicioso tá se você gostou né comenta coloca o joinha para mim que é muito importante para mim crescer no YouTube né se você gostou se você gostou e compartilhe o vídeo e coloca o joinha e inscreva no canal até o próximo vídeo tá vindo saladas maravilhosas aí para o ano novo e também para o Natal Fiquem todos com Deus